Queria chamar aqui agora meu querido irmão François Muleca Simbora Então vamos de Dia Bom que é uma composição desse trio aqui de nós três, vamos lá E aí E aí E aí E aí Vai haver um dia melhor Vai haver um dia melhor Vai haver um dia Pra gente expandir Vai haver um dia melhor Vai haver um dia melhor Vai haver um dia pra gente expandir Luz e sombra Sair da caverna Do casulo do medo de ser livre É preciso coragem É preciso gaiola aberta Pra se arriscar no terreno das incertezas Vai haver um dia melhor Vai haver um dia melhor Vai haver um dia pra gente expandir Vai haver um dia melhor Vai haver um dia melhor Vai haver um dia pra gente expandir Quando se acostuma Surgem correntes na mente Mesmo fora da caverna É tudo ficção Mas a essência é poder Enfrentar a realidade Voar No real Tempestades virão Mas o gozo O gozo é livre Mira o dia bom E se deterta Solta as hadas Solta as hadas Vai Vai haver dia melhor Vai haver dia melhor Vai haver dia pra gente expandir Vai haver dia melhor Vai haver dia melhor Vai haver dia pra gente expandir Vai haver dia melhor Vai haver dia melhor Vai haver dia pra gente expandir Vai haver dia melhor Vai haver dia melhor Vai haver dia melhor Vai haver dia melhor Vai haver dia pra gente expandir Amém.